Beleza, então, boa tarde a todas e todas, eu acho que é a primeira vez que a gente inicia pontualmente as duas horas aqui no nosso canal para fazer o webinário de julho, e o convidado de hoje é o professor Paulo Henrique Souto Ribeiro da Universidade... Opa, só um momentinho que eu tô tendo... Ah, eu tava tendo o retorno do YouTube agora já, e o nosso convidado da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é um pesquisador que eu conheci ele na UFR quando teve um evento aqui de informação quântica, se eu não me engano, eu não me lembro, acho que foi no começo do ano de 2020, né? Agora eu não me lembro, acho que foi em 2019, com o professor Giovanni, etc, então... Acho que foi em 2020, começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Exatamente, um pouquinho antes da pandemia, a gente teve o prazer de ter o professor Paulo aqui na UFR, e foi desse evento que eu recomendei aqui para a nossa equipe, para chamá-lo professor, que com certeza vai dar uma contribuição muito bacana na área de informação quântica e experimentos nessa área também, e eu vou começar com uma apresentação aqui do nosso... da nossa equipe, da proposta do UFR Student Chapter, então, basicamente, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, o que que é o UFR Student Chapter, então, de forma bem padrão, né, como eu sempre faço nas apresentações dos webinários, a nossa equipe, ela é constituída por estudantes da UFR que pesquisam ou que possuem interesse em ótica. Das principais atividades, uma das principais é a divulgação científica. A instituição que promove o Student Chapter é a OSA, The Opical Society, e através do Student Chapter nós podemos potencializar nossas pesquisas, conhecer pesquisadores renomados na área, e também aumentar oportunidades para impulsionar nossas carreiras científicas, acadêmicas, de um modo geral. Além disso, eu gostaria de atentar a todos e todas as nossas redes sociais. Então, estamos presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Anchor e no Spotify. Também possuímos site próprio, que eu vou colocar no link da descrição daqui a pouco. Bom, então vamos iniciar aqui a introdução ao professor Paulo Henrique Solto Ribeiro. Então, ele possui graduação em Engenharia Industrial Elétrica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica em Minas Gerais, ano de 88, e doutorado em Física pela Universidade Federal de Minas, em 95. Em 97, fez pós-doutorado na Université Pierre et Marie Curie, no LISE, ou LISE, né, CNRS, França, e além disso, seu trabalho foi premiado pela Sociedade Brasileira de Física como a melhor tese de doutoramento no mesmo ano. Atualmente, ele é professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina e possui experiência na área de ótica, atuando principalmente nos seguintes temas. Utilização de estados emaranhados de fotongêmeos, da conversão paramétrica descendente no estudo de conceitos fundamentais da mecânica quântica e aplicações em informação quântica e termodinâmica quântica. Ele também desenvolve projetos de pesquisa juntamente ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica, o INCT-IQ. Então, essa breve introdução, até porque o currículo é gigantesco, né, vamos direto aqui para o nosso webinário intitulado Controle Elétrico, opa, eu estava com a anotação anterior. Deixa eu ver aqui. Termodinâmica Quântica Experimental com Configurações Óticas. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, fica à vontade para fazer a sua apresentação e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Aaron. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite, parabéns para você, Johan, toda a equipe do OSA, pela iniciativa, muito legal. e, bom, eu gostaria de falar aqui hoje, então, para vocês um pouco, né, de termodinâmica quântica com sistemas óticos. Deixa eu pegar aqui uma, um laser pointer. Bom, pessoal, é o seguinte, nosso trabalho lá em Floripa, ele ainda tem aqui, a gente ainda consegue, né, os financiamentos, a gente tem financiamento do CNPq, da CAPES, da FAPESC, a gente participa de uma cooperação do bloco BRICS, né, que é uma cooperação científica entre esses cinco países, né, e nós cooperamos com o grupo da China, um grupo da Rússia, e a gente, aqui no Brasil, a gente é parte do INCTQ, que o Aaron mencionou, que é uma rede de pesquisa em informação quântica, que já funciona há muitos anos, né, desde o começo dos anos 2000, antigamente tinha um outro nome, né, chamava Instituto do Milênio, mas atualmente chama-se Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e que congrega uma quantidade grande de pesquisadores, né, nessa área de informação quântica. Bom, então vamos lá, pessoal, o seguinte, eu gosto sempre de mostrar aqui, que a gente está ali na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, né, e a Universidade Federal de Santa Catarina, ela fica aqui na ilha, nessa região, baixo da maternidade, e, como vocês sabem, nós estamos aqui perto, né, mas talvez tenha gente assistindo que não está tão perto, Florianópolis é um lugar muito bonito, muito agradável, e a gente usa, né, essa beleza de Florianópolis para atrair visitantes e colaboradores, a gente, nós somos um grupo que colabora com muita gente, né, Então, eu sempre mostro esses cartões postais aqui, para fazer uma propaganda, né, do nosso grupo aqui em Floripa, e para dizer que estão todos convidados a nos visitar aqui, para a gente discutir informação quântica, e, enfim, ó, essa aqui é uma foto do nosso grupo, já está um pouquinho defasada, porque a gente não pode se reunir pessoalmente, né, mas essa foto deve ter aí uns dois anos, né, mas o fato é que, só queria contar para vocês, né, que a gente conseguiu montar um grupo lá, que já está bastante numeroso, que congrega pesquisadores teóricos e experimentais em torno da temática principal, que é a informação quântica, e, no laboratório, a gente tem algumas técnicas experimentais, eu vou falar um pouco de algumas delas para vocês. Aqui também um quadro geral, simplesmente para passar o recado, né, que a gente tem muitos colaboradores, e a colaboração é uma coisa que é considerada importantíssima no nosso sistema de trabalho, né, Então, tanto no Brasil, quanto no exterior, a lista é grande, e isso tem sido muito bom, né, e eu acho que quanto mais colaboração, maior a chance de você fazer trabalhos científicos de boa qualidade. Tá, eu queria começar, pessoal, antes de entrar no tema da palestra, mencionar isso aqui, que foram fatos recentes, importantes, né, São dois trabalhos que foram reportados em 2019 e 2020 sobre a vantagem quântica na computação, né, principalmente. Então, em 2019 surgiu esse trabalho aqui, um computador quântico da Google, que demonstrou, teria demonstrado, né, essas coisas precisam ser discutidas, né, amadurecidas, né, mas, enfim, eles propuseram, né, a demonstração, realizaram um experimento em que o processamento foi feito com a velocidade muito maior do que qualquer computador clássico, né, conseguiria fazer. E agora, em 2020, a gente teve uma outra demonstração do mesmo tipo, só que foi com o sistema ótico. Então, a parte que o computador da Google é um chip contendo supercondutores, né, que é bits supercondutores, esse computador aqui é um computador ótico, que foi feito lá na China, no grupo desse cara aqui chamado Jan Weipan, e eles usam técnicas que são muito parecidas com as nossas técnicas aqui em Floripa e no Brasil, outros grupos que trabalham com essas técnicas óticas. Então, eu acho que estão começando a surgir, né, as aplicações cada vez mais competitivas, né, de computação quântica, de informação quântica, e o nosso objetivo é contribuir para acelerar esse desenvolvimento. Bom, vamos falar então de termodinâmica quântica, né, Primeiro, o que que é isso, né? Olha, pessoal, a termodinâmica, ela é uma teoria relativamente antiga, né, e no sentido que ela foi fundamental, né, para a revolução industrial, e as máquinas térmicas, etc., só puderam existir, né, por causa da compreensão da termodinâmica, para o desenvolvimento da teoria termodinâmica. É uma teoria, digamos, que ela é essencialmente macroscópica, então, a maior parte das abordagens não entra em detalhes sobre o que ocorre no mundo microscópico, né, e, bom, com a evolução, né, do controle experimental de sistemas microscópicos, que é uma coisa mais recente, sistemas atômicos e ópticos, o que aconteceu foi que começou-se a tentar encontrar, né, fazer o encontro ou a conversa da termodinâmica com a mecânica quântica. Isso é complicado, né, porque, obviamente, a mecânica quântica, ela tem lá as suas sutilezas e trata o mundo microscópico, ao passo que a termodinâmica, ela tem uma abordagem completamente diferente. Mas elas têm alguns pontos em comum, né, e os principais pontos em comum estão ligados à informação, né, ao papel da informação nos processos físicos. Então, isso nos remete à informação quântica. Foi por causa desse aspecto, né, que a gente acabou se envolvendo um pouco com a termodinâmica quântica. Então, eu estou nesse slide aqui, eu menciono dois artigos de revisão e que se discute isso, as motivações para se estudar a termodinâmica quântica, né, para tentar se fazer essa combinação entre duas coisas que são realmente bem distantes, né, mas que tem-se a esperança de que entendendo os processos físicos do ponto de vista microscópico, você consiga entender e aprimorar certos processos termodinâmicos, assim como esses processos do tipo máquinas, máquinas térmicas, que transformam calor em energia, entre outras situações. Então, eu vou passar aqui rapidamente uma lista. No Brasil, tem bastante gente que trabalha com mecânica quântica, a maioria do pessoal teórico, e tem o trabalho do pessoal do CBPF, com ressonância nuclear magnética, que fizeram vários estudos interessantes com termodinâmica quântica. E que tipo de coisa, né, que o pessoal estuda, né, estudam máquinas quânticas feitas com poucos sistemas microscópicos, né, que estudam certos reservatórios exóticos, né, em que as temperaturas podem até ser temperaturas absolutas, negativas. Então, todo tipo de situação que possa trazer, né, alguma novidade para a gente nessa área. Outra coisa, né, é a relação que existe entre a entropia termodinâmica e a entropia informacional. Então, a entropia é um aspecto muito relevante na termodinâmica, e isso define, né, certos, por exemplo, o fluxo de calor, que define até, tem gente que fala, tem seta do tempo, né, a partir da produção de entropia. E aqui, então, tem trabalhos, né, que estudam isso no regime quântico e tentam ver quais são as consequências disso. Outra coisa é a coerência, né, a coerência quântica, ela é uma característica, então, que ela é muito específica, né, dos sistemas microscópicos. Então, pergunta-se o que a coerência quântica, por exemplo, poderia trazer, né, de melhoria em processos termodinâmicos, né. A reversibilidade, né, está ligado com a questão de geração de entropia. Então, também tem trabalhos, né, que estudam, né, o que que torna um processo irreversível, né, e se é possível alterar isso, mexendo nos sistemas microscopicamente. E, enfim, questões ligadas, né, equilíbrio, né, estados estacionários, equilíbrios, o que que faz o sistema equilibrar, né, porque o equilíbrio na termodinâmica, ele é quase, o princípio, né, do equilíbrio, ele é quase postulado, né, você, existem as hipóteses, né, que por que que o sistema entra em equilíbrio, né. Enfim, e aí começam a surgir ideias, tipo, como melhorar, né, criar baterias quânticas que têm propriedades especiais, etc. Enfim, esse trabalho aqui usa uma ferramenta, né, de mecânica quântica, que é essa entropia de Wigner, né, enfim, vários resultados. Eu tô mencionando tudo isso aqui pra dizer isso, né, que existe uma boa quantidade de gente no Brasil, né, atuando nessa área e produzindo resultados interessantes. É uma outra coisa que é bastante relevante, né, a história do Demônio de Maxon, né, que procura ver se você conseguisse atuar no mundo microscopicamente, né, essa que é a ideia do Demônio de Maxon, o que que você conseguiria melhorar na performance dos processos termodinâmicos, né. Bom, então, enfim, é uma, essa motivação, né, de tentar encontrar, de tentar encontrar pontos, né, entre a termodinâmica e a mecânica quântica, ela tá ligada a isso, né, tentativa de entender melhor os processos de geração de entropia, maneiras de reduzir, de melhorar, né, reduzir a produção de entropia, melhorar o desempenho de processos, de máquinas térmicas, etc. Então, beleza. Por que que nós, né, entramos nisso? A gente dá ótica. Bom, surgiu uma ideia, né, de usar a ótica pra, pelo menos, simular sistemas termodinâmicos. Ou, se não, pra realmente realizar processos termodinâmicos, mas usando sistemas óticos, que são sistemas sobre os quais a gente tem bastante controle experimental. Então, essa aqui é a ideia. Quando você trabalha com sistemas atômicos, etc., o controle quântico é mais difícil. Os sistemas óticos, eles são relativamente mais fáceis de serem controlados. Então, qual é o panorama em que a gente aborda e tenta fazer comparações, né, entre termodinâmica e mecânica quântica? Então, essa figura aqui, ela mostra uma coisa que vai aparecer em tudo quanto é livro de termodinâmica, né. Você tem, por exemplo, um gás e você tem um êmbolo e você pode comprimir o gás e realizar trabalho sobre ele, né, ou você pode deixar o gás expandir e o gás vai realizar trabalho sobre o êmbolo, né. E aí você tem uma relação entre o trabalho e a energia livre do sistema. Então, se o processo é o chamado adiabático, todo o trabalho é convertido em energia livre e vice-versa. Ou seja, você tem um processo reversível, né. Então, o que que seria um processo reversível, né, em um sistema quântico? Então, primeiro é o seguinte, o sistema quântico, ele vai ter vários níveis de energia, né, que é uma coisa, é uma assinatura, né, de sistemas quânticos. Então, suponha o sistema quântico com vários níveis de energia e você tem essas bolinhas aqui que simbolizam, né, populações dos níveis de energia. E aí, você pode realizar um processo, né, análogo a esse aqui do êmbolo, que seria, você, por exemplo, aplicar um campo, um campo elétrico, um campo magnético, que vai fazer mudar o gap, né, vai mudar a diferença entre esses dois níveis de energia, certo? Esses dois níveis adjacentes. se você fizer isso devagarzinho, de forma adiabática no sentido de processo quântico, que é você fazer bem devagar, você consegue realizar trabalho sobre o sistema, por exemplo, aumentando esse gap de energia, sem alterar as populações. Se você não altera as populações, o sistema estava inicialmente em equilíbrio térmico, equilíbrio térmico é caracterizado por uma distribuição aqui de estado de energia, então ele continua em equilíbrio térmico, né, e esse processo é reversível, porque você pode diminuir esse campo que você usou aqui para aumentar o gap e tudo volta a ser como era antes, certo? Então, é possível fazer uma analogia desse tipo, né. Agora, quando você vai para um processo não adiabático, né, que no caso do processo clássico já envolve uma troca de calor, né, no caso do sistema termodinâmico, o que acontece é que você, se você altera esses gaps de energia de forma muito rápida, abrupta, você vai ter mudanças de populações e o sistema sai do equilíbrio. Então, é uma coisa, né, que é relevante nessas situações na termodinâmica quântica, é tentar entender um pouco da física de equilíbrio no nível dos sistemas microscópicos. Então, a gente sabe que aqui agora vai ter uma produção de entropia e aí a gente quer entender assim com bastante detalhe, né, como que isso acontece e se é possível evitar, por exemplo, a geração ou minimizar a geração de entropia e processo desse tipo. Então, nesse caso, por exemplo, o trabalho realizado sobre o sistema vai ser menor do que o aumento da energia ali, né, então você vai ter produção de entropia. Então, esse é um panorama típico e que a gente está interessado, né, e ali existem essas relações de flutuação e dissipação que são feitas para estudar essas coisas, esses sistemas fora de equilíbrio. Então, essa daqui é uma famosa que a gente realizou alguns experimentos para testar, para medir as quantidades envolvidas nessa relação, chamada relação de Jarzinski. e essa é uma relação em que você tem um processo que realiza um trabalho, então essa equação 2A aqui, por exemplo, você tem na exponencial aqui o beta, que é o inverso da temperatura absoluta, um sobre KB, constante volts, né, e você tem o trabalho gerado num processo qualquer, e isso está relacionado com a variação de energia livre do sistema. O que é interessante nesse tipo de relação de flutuação? Interessante aqui é o seguinte, é que no caso do sistema microscópico, esse trabalho, ele vai depender, obviamente, do processo, e ele é diferente a cada realização do processo, porque nos sistemas microscópicos a gente sempre tem flutuações estatísticas, flutuações que podem ser clássicas, mas também flutuações quânticas. Então, por isso que esse tipo de situação, esse tipo de relação de flutuação, ele aparece muito no contexto da termodinâmica quântica, porque você tenta entender o papel das flutuações quânticas na geração de entropia e na variação de energia livre no determinado sistema. Então, você nota que do lado direito dessa equação aqui, você tem quantidades termodinâmicas, temperatura, energia livre, etc., e do lado de cá, você tem o trabalho que é uma quantidade que depende do processo e que ele vai, na verdade, a gente vai ter uma distribuição de trabalho no sistema microscópico, porque você vai realizar esse processo várias vezes e a cada realização microscópica você vai ter um trabalho diferente, você não consegue controlar todos os átomos, por exemplo, de um sistema, quando você aplica um campo, cada um vai se comportar de uma maneira, então, cada um deles vai ter uma certa contribuição de realização de trabalho, ou o trabalho pode ser positivo ou negativo, mas esse tipo de relação para você estudar isso aqui experimentalmente, você precisa ter um sistema microscópico aplicado em sistemas quânticos, você precisa ter um sistema microscópico sobre o qual você tem controle suficiente de tal maneira que você consiga realizar o processo e para cada realização microscópica, para cada átomo, para cada objeto microscópico, você vai ter como saber qual foi a variação do trabalho. Então, isso normalmente é difícil e a gente se propõe a fazer isso com sistemas ópticos com o objetivo de tentar realizar experimentalmente, poder estudar experimentalmente esse tipo de situação. esse trabalho aqui foi feito no regime clássico e depois foi estendido para o regime quântico nesse trabalho aqui. Então, essas relações valem para sistemas tanto clássicos quanto quânticos. Bom, olha, o nosso negócio em Floripa, o meu trabalho a vida inteira é com ótica. Então, como é que a gente vai dar um jeito de colocar o sistema ótico num contexto desse? Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu um negócio aqui que chama analogia entre a equação de onda paraxial e a equação de Schrodinger. Então, essa analogia é bem interessante porque te permite, através de um sistema quântico, de um sistema ótico, você pode ter um sistema ótico que seja análogo a um sistema quântico massivo, por exemplo. Então, você pode fazer imediatamente uma simulação ou uma emulação de um sistema quântico através do seu sistema ótico, porque, em geral, é muito mais fácil você controlar o sistema ótico. Então, olha só, por exemplo, isso aqui chama equação de onda paraxial. Isso é uma equação de onda onde esse A é a amplitude, por exemplo, pode ser a amplitude de um campo elétrico, de um fecho de luz. e você nota que essa aproximação paraxial é tal que você faz a hipótese de que você tem um fecho de luz que ele não diverge muito e nem converge demais. Ele é aproximadamente colimado. E essa aproximação funciona bem, mesmo que o seu fecho focalize um pouquinho, etc., ela funciona super bem. e você nota que aparece esse termo complexo aqui que é idêntico ao da equação de Schrodinger. Só que o que acontece? Se eu comparar essa equação de onda paraxial com a equação de Schrodinger, eu vou ver o seguinte, isso aqui é uma equação de Schrodinger dependendo do tempo, a função de onda psi está aqui, tem o Laplaciano e tem essa derivada temporal que tem a massa do seu sistema quântico, e a H cortado. Aqui eu tenho o Laplaciano em duas dimensões. Por quê? Porque na outra dimensão eu tenho a coordenada Z. Então, essa analogia funciona até duas dimensões e no lugar do tempo eu vou ter a coordenada Z. Significa que o feixe de luz propagando ao longo do eixo Z é equivalente a esse sistema quântico aqui em duas dimensões evoluindo no tempo. E aí a gente também aprendeu que você pode incluir um potencial nessa equação que o potencial quântico ele vai aparecer na equação ótica através de uma distribuição espacial de índice de refração. Então, um feixe de luz propagando no meio que o índice de refração depende das coordenadas transversais X e Y aqui está só X para ficar mais simples mas as coordenadas X e Y tem um índice de refração que varia por exemplo uma lente é um meio assim que o índice de refração ele depende do raio a espessura da lente ela varia com o raio então o feixe ao propagar através de uma lente ele vê um potencial que depende das coordenadas X e Y então tem essa equivalência então o que a gente faz a gente usa essa equivalência para poder com os nossos feixes de luz emular os sistemas póticos então o primeiro deles que é o mais simples digamos é o oscilador harmônico quântico o oscilador harmônico quântico ele tem um potencial quadrático como a gente sabe e para ter uma equação de onda com um índice de refração no meio quadrático também eu teria que pegar um meio e o índice de refração teria que variar com X ao quadrado uma distância ao quadrado bom a gente vai ver que a gente consegue isso é possível existem meios que tem índice de refração que varia com a coordenada ao quadrado mas a gente vai ver que tem outras maneiras de produzir essa situação mas se a gente olhar a solução do oscilador harmônico quântico em duas dimensões a gente vai ver que as funções de onda de energia elas têm essa forma de funções de polinômio de ermite polinômio de ermite gauss e aí a gente sabe que a gente também tem feixes de luz que tem essa mesma cara tem essa mesma forma dessas polinômios de ermite e essas funções de ermite aqui ao mesmo tempo que elas representam alto estado de energia combinações lineares dessas funções de mesma ordem aqui você tem uma ordem para os polinômios vão dar os chamados polinômios de Laguerre de Laguerre e Gauss uma função linear do outro então se você olha isso aqui no contexto do oscilador harmônico quântico em duas dimensões essas aqui são soluções nessa em termos dessas funções quando você pega a equação e resolve em coordenadas cartesianas você vai ver esse tipo de função de onda e aqui se você resolver em coordenadas cilíndricas e aí existe uma relação entre a ordem desses polinômios e a energia do sistema então por exemplo o Hamiltoniano de um oscilador escrito em termos dos operadores de número oscilador quântico oscilador harmônico quântico bidimensional escrita em termos de operadores de número de quanta circular existe isso e circular à esquerda circular à direita você consegue ver o seguinte que a energia de cada estado vai ser dada pelo número quântico angular que a gente chama de azimutal que tem a ver com o momento angular orbital dessas funções e esse índice p que é a ordem radial você vê que algumas funções aqui tem anéis e outras não essas que não tem a ordem radial é zero essas que tem a ordem radial é diferente de zero então se eu pegar me restringir aos casos em que p igual a zero eu tenho uma relação direta entre a energia de um alto função e o momento angular orbital de um estado desse aqui e acontece que a gente gera feixes de luz que tem exatamente essa cara o perfil transversal do feixe de luz tem exatamente qualquer uma dessas duas tanto Hermite quanto Laguerre então a nossa ideia é o seguinte um feixe de luz com uma distribuição dessa ele representa ele é a realização de um alto estado de energia de um oscilador harmônico bidimensional bom então aqui tem um pouco mais sobre esses feixes de luz um slide aqui para ilustrar esses feixes de luz que tem essas distribuições atualmente eles estão mais famosos são relativamente famosos são chamados modos de Laguerre-Gauss ou então modos de Hermite-Gauss aqui nesse quadro tem alguns exemplos de feixes de Laguerre-Gauss e aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intensidade então se você tem um feixe de propaganda que se você olhar no plano transversal você vai ver um feixe de laser comum você vai ver um modo gaussiano ter essa distribuição de intensidade gaussiana mais um modo de Laguerre de ordem 1 tem essa distribuição 2 tem essa você vê que o diâmetro vai aumentando em relação a medida que vai aumentando o momento angular orbital e as frentes de onda tem essa essa forma aqui de parafuso o pessoal fala até que é parece um macarrão fuzile então o pessoal também fala que são feixes de luz com a fase torcida tem um twist na fase enfim então a gente consegue produzir esses feixes de luz no laboratório já há vários anos a gente estuda as técnicas de como melhor produzir controlar etc e cada um deles representa um alto estado de energia do oscilador harmônico quântico bidimensional então dá para fazer várias coisas interessantes com esse sistema óptico como é que a gente pode gerar um feixe desses então tem muitas técnicas eu vou mencionar aqui a técnica que a gente usa que é a mais comum atualmente que é usando o modulador espacial de luz o modulador espacial de luz pessoal é essa telinha aqui essa telinha aqui brilhante o aparelho que tem uma telinha que é igual ali dentro tem um painel LCD igual do nosso computador igual da televisão inclusive costuma ser HD 4K em termos de resolução e aí o que você faz você pega um feixe de laser então tem várias fontes de laser e gera um feixe gaussiano de ordem zero então o momento angular é zero ele a frente de onda dele não é plana mas tem uma pequena curvatura gaussiana aqui na representação como se fosse plano e aí a gente incide no SLM e esse aparelho você coloca lá uma figura padrão JPEG TIF sei lá e isso vai fazer com que cada ponto imprima uma fase diferente nesse feixe de luz que está batendo aqui e aí existem vários padrões característicos que depende do que você quer fazer então eu imprimo um desses padrões aqui o feixe reflete e aí quando ele é refletido ele sai já no estado desse tipo aqui com L igual a 1 e não só eu posso preparar um estado desse mas eu posso aumentar e diminuir o momento angular orbital então eu posso mudar o modo eu posso começar com L igual a 0 e terminar com L igual a 1 poderia começar com L igual a 1 terminar com L igual a 2 com L igual a 4 enfim a gente tem toda a flexibilidade de trabalhar com esses feixes de luz então o que a gente fez nesse trabalho eu já até falei dele uma vez num colóquio na UFPR eles trabalham aqui a gente pegou esses feixes de luz pegou um laser jogou aqui está o laser jogou no modulador e gerou essa família de modos e aí usou um outro modulador para realizar um processo nele e aqui a gente usou um dispositivo que mede esse momento angular orbital que é equivalente a medir a energia final então eu preparava o estado de energia inicial do meu oscilador análogo fazia um processo e media o estado final então você nota que o que a gente estava fazendo aqui com esse laser é equivalente a você pegar um sistema que tem lá por exemplo se fosse um negócio termodinâmico você teria lá um gás com um monte de osciladores harmônicos e você tem que pegar um por um cada átomo cada molécula desse gás e fazer o processo e olhar a variação de energia dele então com esse sistema óptico a gente consegue fazer uma coisa muito parecida em que a gente prepara o estado inicial de energia faz o processo e olha o estado final de energia então o que eu quero dizer com isso é que isso permite um sistema óptico ele te permite um grau de controle que é muito difícil você obter com sistemas macios tem gente que faz experiências desse tipo com íons em armadilhas e aí tem os resultados bem legais etc mas é bem mais complicado do que usar um feixe de luz e moduladores bom então o que a gente fez então só pra gente ver o que que foi feito a gente testou essa relação aqui do Jarzinski pra testar essa relação eu tenho que medir essa quantidade aqui ó exponencial de menos beta da média pra fazer a média eu preciso fazer essa integral aqui ó que é integral sobre a distribuição de trabalho então o que que eu tenho que medir no final das contas pra ter essa quantidade do lado esquerdo eu preciso medir a distribuição de trabalho de um certo processo cada processo vai ter um P de W aí você mede isso e aí você pode calcular isso aqui né e do lado direito da igualdade você tem a variação de energia livre que aí só depende da temperatura e depende do Hamiltoniano do sistema então isso você pode calcular se você souber a temperatura inicial e final isso vai ser o Hamiltoniano você pode calcular esse lado direito certo então o negócio é medir a distribuição de trabalho botar aqui dentro dessa média e calcular isso aqui tá bom é então o que que a gente fez a gente fez isso esse slide aqui ele só ilustra né um possível processo por exemplo com um oscilador harmônico aqui você tem um potencial harmônico parabólico né com certos níveis de energia e se eu alargar esse potencial esses níveis vão se aproximar né uns dos outros então isso é uma forma de você variar aqui o gap de energia então você teria um processo que você poderia medir a distribuição de trabalho agora como é que eu eu faço pra medir se eu tiver um monte de partícula né nesse potencial o que que eu tenho que fazer eu tenho que pegar uma partícula fazer uma primeira medida e projetá-la no alto estado de energia pra saber qual que é a energia inicial dela aí você faz uma primeira medida aplica o processo nessa partícula acompanha ela né e faz uma segunda medida de energia então você tem energia final energia inicial você tem transições só que aí você lembra que o sistema quântico ele pode ir pra uma superposição né então no final eu vou fazer a medida eu vou projetar em algum desses estados e a partir dessa projeção é que surgem as flutuações quânticas né então o que a gente quer fazer isso é com o nosso feixe de luz o que a gente faz a gente prepara um modo de lag R que é equivalente ao estado do oscilador com uma certa energia joga no SLM bota uma máscara aqui que vai realizar um certo processo e depois mede né o estado final né eu tenho que saber qual é o momento angular orbital final que é equivalente da energia tá certo e com isso eu calculo as transições de probabilidade ó de um L' linha para um L ou melhor de um L para um L' né então é isso que nós vamos fazer o esses essa distribuição P de W né ela pode ser escrita dessa forma e ela tem esse coeficiente aqui ó que é dado da seguinte maneira ó esse P de L' que vai compor o P de W ele tem a probabilidade de transição e multiplicado aqui ó eu tenho a probabilidade do sistema tá com uma certa energia isso é dado por um estado uma distribuição do tipo estado térmico né que tem essa forma aqui então ou seja você começa com o sistema no estado térmico ele tem lá uma probabilidade de ter uma certa energia você aplica o processo nele vê como é que a energia varia então se você souber todas as probabilidades né de iniciais de transição você consegue saber o P de W e calcular essa média então no nosso sistema lá relativamente simples a gente vem com o SLM e produz um primeiro estado inicial você faz uma preparação de um estado de energia e aí você pode aplicar o processo através de um de um outro SLM então os estados de energia ó esse slide eu estou só mostrando aqui né tem um mapa né isso aqui a energia equivalente um estado fundamental primeiro estado excitado e assim por diante né e aí o meu marcador né do estado de energia é o L né o momento angular orbital e aí eu pego esse estado inicial de novo um SLM e vou pro estado final né o estado final que a gente usou é vai ser um estado de superposição ou seja vai levar pra duas energias diferentes e um merço né como é que eu meço nesse experimento a gente usou uma técnica tem várias técnicas né de medir momento angular orbital nesse experimento a gente usou uma técnica que é chamada mold sorter é um é um sistema que tem duas é dois trecos que parece parece uma lente na verdade não é lente eu tenho um pedacinho aqui de um material tipo um plástico que ele tem umas modulações espaciais de refração né lembra uma lente mas é uma coisa mais complicada né o fato é que se você pegar um estado né de momento angular orbital mesmo que seja uma superposição né e passar por esse mold sorter é esses esses feixes redondos aqui ó eles vão se transformar nessas faixas aqui então ele entra redondinho e vira uma faixa no mold sorter ele abre esses feixes aqui e aí dependendo da posição ó do jeito que tá aqui é como se eu tivesse um detetor aqui né na verdade tem uma câmera aqui no dito e aí a posição em que a faixa aparece me fala qual é o momento angular orbital então no meio é o l igual a zero depois tem menos um mais um e assim por diante então nesse desenho aqui ó eu teria essas duas posições que que vão acender se for uma superposição e se tiver muita luz né se for um único fóton vai cair aqui ou aqui com uma probabilidade que depende dos coeficientes da superposição bom então acelerando aqui a gente fez essas medidas e obteve aqui os mapas de transição então isso aqui são as probabilidades de ocorrência de transição em função dos valores inicial e final de momento angular orbital então a gente fez essas medidas e sem ruído né você teria uma distribuição desse tipo aqui só nessa diagonal e por causa de vários tipos de ruído aí você tem você mistura você pode ter tanto flutuação com ângica como flutuação clássica como ruído técnico né a gente vê que tem umas manchinhas aqui que são ruídos que apareceram e que vão vão fazer parte né da minha medida então eu vou tratar isso aqui tudo e vou calcular as as a a distribuição de trabalho né então você anota que eu tenho os vários estados iniciais e os vários estados finais possíveis tá certo então você pega isso aí e obtém o P de W e aí a gente pode fazer essa curva aqui ó que é exponencial de menos beta W em função da temperatura na final né beta H barra ômega esse beta aqui ele o H barra H barra ômega é fixo o beta é variável então eu vario isso aqui então a gente a gente obtém como resultado uma coisa desse tipo aqui e aqui é a distribuição de trabalho você vê que é um preco que é estatístico né não é uma corvinha uma função né característica isso aqui é uma aliás até existe função característica né mas aqui é uma função estatística é então olha só nesse caso o delta F foi zero do jeito que a gente fez então esse lado direito aqui ó dá um pronto então eu faço essa coisa toda merso etc e tinha que dar um sempre né então a gente observa aqui que não dá um né sempre então por que são várias questões então a primeira questão é o seguinte você vê que tem uma faixa aqui que tem a ver com as incertezas das medidas então todo experimento vai ter incerteza além disso a gente vê que sistematicamente os valores estão abaixo de um né então isso é interessante porque isso me fala sobre geração de entropia né quando ou seja eu esperava que o meu processo se ele desse um processo ideal eu não teria geração de entropia então eu teria um processo reversível só que como eu obtigo como resultado isso aqui menor do que um significa que houve geração de entropia né e provavelmente no nosso caso lá por ruído técnico porque o aparelho não tem uma certa resolução né a resolução é finita né ou você tem um pouco de difração todo sistema óptico sempre tem então você tem isso aqui no começo tem um outro problema tem essa barriga aqui que é o seguinte o beta igual a zero é igual a temperatura infinita né e a gente pra ter uma temperatura infinita com esse sistema eu teria que ter infinitos modos né de movimento angular orbital isso a gente não tem a gente trabalha com um sistema truncado né a gente foi até de L igual a menos 10 até L igual a mais 10 então o truncamento produz esse artefato aqui mas de 1 pra frente né esse efeito aqui de truncamento é desprezível então a principal conclusão aqui que a gente tira é que flutuações clássicas provavelmente produziram esse valor inferior a 1 ou seja a gente teve uma produção positiva de entropia bom vamos em frente que tem há algum tempo ainda bom agora a gente queria fazer isso com fótons únicos né a gente trabalha com fótons únicos há muitos anos então queremos fazer com fótons únicos então o que que a gente fez primeira coisa a gente precisa preparar o estado térmico de fótons únicos então nesse trabalho aqui a gente preparou estado térmico de um único fóton como é que faz isso bom a gente vai usar a conversão paramétrica descendente que é um processo que você tem um laser normalmente azul violeta ultravioleta bombeando um cristal não linear você produz uma certa luz colorida aqui no final porque esse processo não linear muda as frequências né e aí você pode coletar um par de fótons aqui que respeita a conservação de momento e de energia e que tem umas correlações bastante interessantes nesse caso aqui nós estamos interessados no seguinte nesse setup então esse aqui eu desenho mais parecido com o setup mesmo tá aqui o laser o cristal e aqui a gente tem dois moduladores de luz um de um lado do outro e aqui um espelho e aqui a gente acopla numa fibra aqui também com isso resumindo com esse sistema eu consigo medir o momento angular orbital então o que a gente fez o que acontece é o seguinte quando você usa um laser com L igual a zero você tem um estado emaranhado desse par de fótons e você tem correlações de momento angular orbital do tipo se o L igual a zero aqui eu posso ter um fótons com L igual a zero o outro também mas se um fótons tiver L igual a mais um o outro tem que ter menos um de tal forma que conserva o momento angular orbital então eu vou ter sempre o mesmo módulo e sinais opostos pro momento angular orbital dos pares por exemplo se eu fizer uma medida de um lado o momento angular orbital de um fóton e do outro eu vou ver essa diagonal aqui se um for 10 o outro é menos 10 se um for menos 10 o outro é mais 10 se for zero é zero esse tipo de correlação que a gente tem entre os momentos pode chamar de anticorrelação que eles tem sinais opostos então beleza eu pego e faço o seguinte agora ao invés de medir o momento angular orbital eu faço traço sobre eles como é que eu faço isso experimentalmente eu ponho um detetor grandão que coleta o fóton sem olhar o momento angular orbital dele só ver se o fóton chegou ou não quando eu faço isso eu faço uma preparação remota do fóton do outro lado no estado térmico então nesse trabalho que eu mencionei a gente faz as continhas mostrando isso e aqui são as medidas da distribuição térmica isso é que são resultados de medida o que caracteriza uma distribuição térmica é esse decaimento exponencial aqui no caso térmico no momento angular orbital então o estado fundamental é mais provável e os outros de mais altas ordens equivalente a mais altas energias são menos prováveis para uma dada temperatura então a gente produziu esses estados e a gente consegue controlar a temperatura desse estado basta variar o diâmetro do feixe de bombeamento que você controla a temperatura então aqui em termos do beta está considerando H barra ômega igual a 1 para facilitar só para ver que está variando a temperatura então a gente consegue controlar a temperatura efetiva na verdade isso é o estado térmico efetivo não é quente de verdade é uma distribuição estatística associada a essa matriz de densidade aqui que tem o jeitão de estado térmico tá legal? bom, então a gente fez isso aí e finalmente a gente foi testar uma relação de flutuação generalizada aquela do Jarzins que tem uma generalizada e esse trabalho a gente fez com o colaborador lá da África do Sul chamado Andrew Ford foi muito interessante e aí resumindo é o seguinte já vou vou resumir a história toda a gente tem um sistema que é muito parecido com o que eu acabei de mencionar você tem um laser um cristal e você produz aquele par de fótons só que ao invés de saírem aqui em ângulos diferentes a gente consegue fazer com que os dois saiam juntos e eles se separam aqui nesse divisor de fecho e aí vem um pra cá um modulador espacial aqui outro modulador lentes e fibras né então é um sistema muito parecido com o que eu descrevi anteriormente agora o que a gente faz ó aqui tem um sistema de detecção de momento angular orbital vai medir o L e aqui eu vou colocar uma máscara que vai me gerar uma turbulência então em ótica existe toda uma uma área ou não uma ciência de você simular turbulência atmosférica com máscara de fase então a gente pode usar isso no modulador que é um modulador de fase e você simula uma turbulência atmosférica e a coisa boa disso é que essa turbulência atmosférica ela é caracterizada por uns números né que são característicos da teoria de Komogorov né então o pessoal lá estudou e gerou os parâmetros que te falam se a turbulência é mais forte se ela é mais fraca se ela é mais detalhada né se a granulação menor ou maior então a gente consegue emular uma turbulência controlada um certo parâmetro de turbulência então qual que é a ideia eu preparo um um fóton no estado térmico e a turbulência vai ser o meu processo faço ele atravessar a turbulência e eu quero saber o trabalho que a turbulência vai realizar sobre ele então você vê que isso é interessante porque normalmente o que envolve turbulência você não tem como modelar teoricamente de forma de forma através de uma função de forma analítica em geral tem que fazer simulações de computador etc então aqui com esse sistema você consegue fazer uma espécie de simulação analógica digamos ou também se você estiver interessado num sistema de comunicação quântica com fótons e informação codificada no momento agroalbital que é uma coisa que está se desenvolvendo muito e já é feita você pode ver então o custo energético de um canal de comunicação que tem a turbulência então isso é uma maneira de analisar esse tipo de coisa a entropia que é gerada nesse canal pela turbulência então foi feito esse tipo de experimento em algumas situações então tudo se passa como se mandasse o fóton essa bolinha mais clara que representa essa bolinha não o negócio de uma elipse representa um fóton passa por uma turbulência essa nuvenzinha aqui e depois eu meço então eu sei qual é a energia inicial eu meço a energia final ou o momento angular orbital e aí eu tenho essas distribuições aqui então isso aqui é sem turbulência você vê que a correlação é perfeita começa com 10 vai para menos 10 porque isso é a correlação entre os dois fótons e eu coloco uma turbulência fraca eu vejo que já começa a perturbar a correlação entre os momentos angulares orbitais vou aumentando a força da turbulência vai ficando cada vez mais forte e aí eu aplico então aquela vejo a distribuição de trabalho para cada um desses mapas aqui para cada uma dessas turbulências e suas forças de turbulência e aí eu faço aqueles gráficos da exponencial de menos beta w em função do beta e aí eu vejo as várias curvas aqui e aí vejo o seguinte o que chama atenção aqui é que tem duas curvas aqui que estão claramente acima de um uma que está abaixo outra que está acima de um isso significa que você está tendo produção digamos como se fosse uma entropia negativa então isso no fundo está falando alguma coisa estranha esse negócio não pode dar maior do que pode dar menor do que um mas maior do que um não deveria dar então a gente analisou esses esses dados e descobriu que tem uma 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 relação de flutuação que ela é generalizada em relação a do Jarzisk ela inclui um parâmetro aqui de não unitalidade isso significa o seguinte o processo que a gente aplicou a turbulência a gente esperava que ele fosse unitário porque é uma máscara de fase mas ele tem dentro do procedimento uma tomada de dados e uma soma de eventos que faz com que o processo não se comporte como um processo unitário então ele passa a ser um mapa estocástico mapa estocástico você pega um estado inicial e mapeia para o estado final através de um certo mapa e aí a nossa turbulência funcionou como um mapa estocástico e aí a gente teve então que usar essa relação generalizada e aí esse parâmetro delta ele na verdade ele mede o tanto que você desvia da relação em que o seu sistema é unitário ou unital existe uma propriedade que chama unital mas vamos pensar na unitariedade que é mais fácil então a gente foi e aplicando essa relação aqui a gente viu que voltava todo mundo a dar dar um normalmente ou seja respeitava essa relação aqui corrigida a gente fez isso com duas turbulências então tem um esquema ela afeta mais fortemente realiza mais trabalho sobre o sistema a gente vê por exemplo desvios maiores em relação a um aquela curva exponencial de menos beta e então assim eu acho que isso mostra que você que esse esse tipo de relação não só é interessante você poder testá-la experimentalmente poder analisá-la experimentalmente a gente vê que a gente consegue aprender algumas coisas sobre o processo sobre a natureza do processo nesse caso a gente aprendeu que ele não era um processo unitário mas era um mapa unital bom então meu tempo aqui já está acabando e então só mencionar que a gente está ainda trabalhando um pouco com esses sistemas obviamente o sistema óptico ele ele tem muitas vantagens pelo fato de ser altamente controlável mas ele tem algumas desvantagens também então digamos uma das desvantagens do sistema óptico é que é mais difícil você controlar aquele gap o análogo do gap de energia que aquilo tem muito tem muito de interação de campo com a massa e aqui como não tem massa a gente tem que controlar através de outros parâmetros e aí ocorre que é mais difícil fazer isso com o sistema óptico mas de qualquer forma a gente está atualmente com um experimento em andamento e a gente vai tentar gerar um estado bem exótico que seria uma espécie de estado térmico de superposição o estado térmico é um estado muito clássico porque é uma mistura estatística de estado de energia mas a ideia é você gerar uma mistura estatística de estado de superposição de energia então pra isso a gente tem um esquema aqui de mesmo sistema de bombear o cristal com uma superposição de dois feixes com diâmetros diferentes porque o diâmetro do feixe controla a temperatura então a gente está tentando gerar essa superposição estamos trabalhando nisso muito bem então eu chego aqui nas conclusões e que é o seguinte bom a gente a ideia então é tentar usar os recursos que a gente tem experimentais né em termos óticos pra estudar um pouco de termos de pra tentar colocar essas todo esse trabalho que está sendo feito em teoria né pra tentar colocar um pouco isso na bancada né e ver o sistema físico de verdade responder e e aí a partir disso o que a gente gostaria né de conseguir a gente gostaria por exemplo né um desafio grande aí que é transformar informação em trabalho porque no mundo microscópico a informação e o trabalho elas estão no mesmo pé né elas aparecem nessas relações de flutuação é nas mesmas condições então o o caso do demônio de max é um exemplo disso que ilustra né e se você tiver informação sobre os estados microscópicos você consegue realizar trabalho a partir dessa informação e e bom tem toda a utilidade né pra estudar a física fora do equilíbrio que bom já bastante estudado por aí mas é um sistema que pode ser útil pra isso também né e e a ideia então seria um dia tentar conseguir fazer processos cíclicos com sistemas ópticos pra você implementar uma coisa tipo uma máquina e aí tentar estudar formas né de melhorar por exemplo eficiência potência e eficiência de máquinas técnicas isso é uma coisa que é estudado né então então era isso que eu tinha pra falar pra vocês muito obrigado tá entrando aqui na transmissão professor tá me ouvindo tô te ouvindo será que será que ainda tão aí sim não não a gente tá sim professor eu na verdade tenho uma enfim eu vou até resumir algumas dúvidas que eu tenho porque foi muito legal muito interessante essa essa questão da analogia né de você conseguir reproduzir essa parte ótica e o claro a natureza né a dualidade nos dá essa pista né você conseguir reproduzir a mecânica quântica com os fótons né e os estados ali eu tenho algumas perguntas nesse aspecto é muito legal muito fantástico mesmo bom eu já tenho algumas perguntas aqui então primeiro obrigado professor agradecendo de novo né a apresentação muito muito interessante eu já passo para as perguntas já reforço que quem tiver perguntas vão deixando aqui nos comentários do youtube para repassar para o professor mas primeiro eu vou colocar aqui o link do formulário para ser gerado o certificado dessa apresentação do professor Paulo Solto Ribeiro eu coloquei aqui no chat e deixa eu colocar aqui o código então vocês vão utilizar esse código para vão preencher no formulário para gerar o certificado dessa apresentação ok deixa eu ver aqui o que mais informações tá então agora vamos iniciar a parte de perguntas antes de direcionar as minhas perguntas eu vou para aqui do Mateus e depois seguir para a pergunta do Johan então primeiro hoje se fala muito em computação quântica quais outras vantagens poderíamos obter tecnologicamente usando a mecânica quântica por exemplo na área da saúde entre outras olha não não diria eu não sei né não é do meu conhecimento que você tenha aplicações diretas de mecânica quântica em sistemas biológicos tá certo é claro que por exemplo você ter sistemas capazes de computação né com maior velocidade isso tem impacto em todas as áreas do conhecimento né inclusive biologia e medicina tá certo então por exemplo a gente tem trabalhado um pouco em computação ótica e a ideia da computação quântica né e da ótica também resolver problemas NP difíceis que o pessoal fala né que tem são problemas que crescem numa escala polinomial com a dimensão do problema então aqueles trabalhos que eu mencionei no começo né da vantagem quântica que foram demonstrados eles abordam uma espécie de amostragem quântica e cujo o custo de cálculo do resultado dessa amostragem ele é um problema que cresce exponencialmente né com com a dimensão do sistema e aí por exemplo esses problemas NP difíceis eles aparecem em várias situações uma das situações é o é o problema da faturação de grandes números primos que envolve a criptografia quântica né mas eles aparecem também por exemplo uma série de problemas de otimização e você tem em biologia molecular você tem uma série de abordagens que você precisa otimizar configurações moleculares né então estou só mencionando assim os possíveis impactos né simplesmente de você ter um computador que mesmo que ele não seja geral né é muito difícil você ter um computador quântico universal né isso ainda está bastante difícil mas você tem especializados que são capazes de resolver certos problemas difíceis certo então esse é o meu ponto uma outra uma outra coisa que eu ouvi falar né até gerou uma situação meio estranha é que a gente estava organizando um evento de de física quântica em geral e aí tinha uma assessoria jornalística e tinha um rapaz que ia falar sobre é feitos quânticos na fotossíntese certo então estuda-se efeitos quânticos na fotossíntese bom é eu acho que isso não está muito adiantado mas acredita-se que você tenha certos processos eletrônicos na fotossíntese fotossíntese super complicada né tem lá umas transições eletrônicas que acredita-se que ela só é possível se você tiver estado de superposição e tal então estuda-se isso certo e é uma coisa que pode em algum momento evoluir para algo é algo mais aplicável né em biologia mas o o curioso foi que a assessoria jornalística colocou uma machete lá no jornal da universidade dizendo que é o pessoal estava estudando a cura para o câncer né com a biologia quântica né então assim até onde eu sei não está nesse nesse ponto ainda mas eu sei que tem gente que que estuda isso tá certo então eu acho os impactos nessa área por enquanto são pequenos né mas assim não deixa de ter potencial beleza obrigado professor é deixa eu ver uma outra questão aqui do Johan professor no início você falou que o aparato óptico é mais simples que os experimentos quânticos entretanto quão difícil é realizar as medidas e a própria montagem óptica certo então essa nossa a gente eu falei aqui essencialmente de três montagens né diria o seguinte a primeira montagem ela foi uma esse desenho aqui a primeira montagem ela foi bastante simples né é claro que assim você tem que ter uma 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 infraestrutura né de laboratório de pesquisa tem que ter uma mesa ótica tem que ter um laser etc detetores esses moduladores espaciais não são brinquedos baratos e tal mas uma vez que você tenha tudo que você precisa é uma montagem dessa não é muito complicada de fazer é relativamente simples né à medida que a gente é só que aqui a gente como a gente trabalhou com feixe de luz intenso a gente estava fazendo na verdade uma emulação de um sistema quântico né então digamos os efeitos quânticos eles eram emulados agora quando a gente passou para essa outra montagem aqui que envolve esse desenho aqui né que envolve esses fotongênios então aqui a gente tem uma série de aspectos realmente quânticos que são característicos do sistema que essa correlação entre o par de fótons ela é uma correlação forte do tipo emaranhamento e tem várias assinaturas quânticas você trabalha com fótons únicos então beleza e esse tipo de sistema já é um passo a mais na complicação então eu diria o seguinte o que acontece é que assim você para fazer uma montagem dessa no laboratório você gasta alguns meses se você tiver tudo que você precisa e para a gente que já trabalha com isso há muito tempo é mais rápido ainda mas o que eu acho que é crucial é o seguinte por exemplo a gente tem aqui esse modulador esse modulador ele faz ele manipula um feixe de luz de uma forma muito versátil isso é muito mais difícil de fazer com sistemas massivos então você tem por exemplo quando você detecta o feixe de luz você tem hoje contadores de fótons você tem hoje câmeras CCD você tem uma série de tecnologias que já estão desenvolvidas porque a ótica depois da da invenção do laser no começo dos anos 60 a tecnologia de suporte às técnicas óticas ela cresceu muito correu muito rápido então podemos comparar por exemplo com os sistemas atômicos a gente teve trabalhos muito legais em termos de dinâmica quântica com íons armadilhados então para você construir uma armadilha de íons já é uma coisa bastante complicada então o grau de sofisticação é maior a tecnologia que você precisa é maior e o custo dela também é mais alto depois para você controlar os estados quânticos do seu íon você precisa em geral o pessoal usa vários feixes de laser você precisa de ter um embora seja um sistema ótico você precisa ter um grau de controle por exemplo sobre a largura de linha do laser sobre a espectroscopia que você faz nos sistemas atômicos que é grande e é mais complicado e o fato do sistema ser massivo ele exige que você para manipulá-lo numa escala microscópica você precisa botar ele em uma armadilha então tem toda a construção da armadilha etc então nesse sentido é mais difícil outro sistema que o pessoal tem trabalhado muito são os supercondutores então hoje em dia você tem circuitos supercondutores que também eles digamos eles implementam sistemas não lineares então você tem conversão de frequência você tem lá o quebit supercondutor enfim então tem uma série de coisas que você pode fazer com eles agora também não é nada óbvio você fazer um chip supercondutor e fazer medidas com ele isso tudo precisa estar frio tem que ter uma criogenia boa tem que ter uma série uma eletrônica muito boa então nesse sentido a ótica e esses graus de liberdade espaciais são bem mais tranquilos de trabalhar mais acessíveis beleza obrigado professor a questão seguinte é do deixa eu ver Moisés William professor você comentou sobre o mapa estocástico que surge a uma característica de mapas ah desculpa que surge e uma característica de mapas assim é a possibilidade de se calcular expoentes de liapo 9 para detectar caos nesse caso seria possível eu falei super rápido sobre esses mapas então olha só vou tentar falar um pouquinho mais mas também embora resumido em física quântica a gente tem esses mapas estocásticos de uma maneira geral você tem mapas quânticos então por exemplo você pode pegar um estado quântico qualquer por exemplo o estado de um qubit pode ser qualquer sistema físico e você vai fazer uma operação que transforma uma matriz de densidade inicial numa matriz final e isso pode isso é equivalente a uma evolução de sistema aberto então não precisa ser apenas uma evolução unitária então você faz isso através de certas técnicas por exemplo mapa de Krauss etc e que você consegue ou seja fazer o mapeamento da evolução do sistema quântico através dessa técnica matemática e os mapas estocásticos de uma forma geral eles fazem isso você tem um estado inicial escrito por exemplo por um vetor você aplica lá uma transformação matricial e termina lá no outro vetor e esses mapas eles têm uma série de propriedades então por exemplo ele pode ser unitário equivalente a uma transformação unitária e ele pode ser unital então para esse nosso problema aqui os mapas unitários eles obviamente não geram etropia são reversíveis mas na relação de flutuação do Jarzinski os mapas unitais também não geram então vão dar aquele numerozinho à direita lá vai dar um também ou se a variação de energia ali for zero então o mapa unital é um mapa que embora seja aberto ele não vai alterar as populações essencialmente uma coisa desse tipo certo bom e aí você tem outros mapas que foi o caso da nossa turbulência é um mapa que não é unitário é um mapa geral bom agora a questão é seguinte se tem caos ou não aí é uma questão mais complicada pode ser que você consiga extrair dali o coeficiência de IAPO 9 e verificar se tem caos se não tem a gente não entrou nisso é um assunto interessante nós fizemos um trabalho no passado que foi com essa analogia ótica um oscilador harmônico quicado que é um sistema caótico só que a gente não usou mapas a gente usou o processo que é realmente dar os quiques nele e aí a gente mediu a função de Wigner e viu algumas características indicando que ele estava passando por um estado caótico então a resposta depois de falar bastante a resposta para a pergunta dele não sei mas é provável que sim então se houver uma técnica que consiga extrair do mapa simplesmente os coeficientes seria muito legal você verificar se aquela evolução ela leva a causa ou não Beleza obrigado professor a outra pergunta dele acho que vai nesse sentido só que talvez o professor já tenha respondido vocês ainda não investigaram essa questão então não tem como saber se isso contribui deixa eu ver se analisar esse expoente poderia ajudar a prever aquele comportamento em outros sistemas talvez acho que o professor não investigou não a gente não investigou mas eu diria o seguinte olha primeiro eu acho interessante do ponto de vista fundamental se você conseguir extrair do mapa simplesmente os coeficientes e analisar o papel do caos nesse processo eu já acho por si só uma coisa bastante interessante mas além disso o que acontece existe uma outra coisa que se estuda em termodinâmica quântica que é a termalização e a termalização em geral ela tem na termodinâmica clássica tem aquela hipótese do caos então por que que os sistemas entram em equilíbrio térmico então tem aquela hipótese a gente observa na prática que dois sistemas temperaturas diferentes eles entram em equilíbrio térmico se for colocado em contato mas no sistema quântico a termalização é um negócio muito mais complicado então tem hoje em dia existem hipóteses de termalização para sistemas quânticos pode envolver aparecimento de amaranhamento e pode envolver também comportamentos caóticos em determinadas evoluções do seu sistema seja evolução temporal seja uma evolução espacial estamos 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 online ainda bom enfim ao final vou aguardar se o Aaron volta mas resumindo eu acho que o ai sim voltou isso caiu minha transmissão gente desculpa mas então resumindo ou seja você incluir as ideias de caos nessas questões de termalização quântica é muito interessante claro que vai complicar um pouquinho o programa mas é muito interessante é um caminho possível beleza obrigado professor aí acho que tem um comentário ali só um comentário do Johan recentemente estudei um pouco sobre fotossíntese e é algo muito interessante do ponto de vista físico realmente imagino que seja também a Ana Pimenta que ótima palestra muito obrigado pela experiência e eu tenho eu tenho uma questão também professor acho que para encerrar enquanto isso acho que não sei se tem mais algum se alguém quiser mandar mais algum comentário alguma pergunta também mas deixa eu ver aqui só o professor mencionou ali que de certa forma você está emulando você faz uma emulação num sistema ótico de um sistema que eventualmente poderia ser feito geralmente pode ser feito com íons ou com massa como o professor mencionou tem uma hora que você mencionou que eu tenho o estado aí tem o operador de evolução temporal e aí no final eu tenho provavelmente são estados ali de polarização do fóton que você chega numa superposição como que você emula essa evolução temporal eu fiquei curioso nesse aspecto ali certo a sua pergunta é boa de certa forma eu tapeei vocês passei por uma pulei uma etapa é importante mas se a gente for explicar tudo em detalhe a gente não consegue falar muitas coisas em uma hora então a questão é a seguinte existe essa analogia entre a equação de onda e o oscilador harmônico então ela é útil se você quiser emular o comportamento de um oscilador ou de algum outro sistema que seja de uma partícula submetida a um potencial bidimensional isso aqui é a abrangência desse método ok então a primeira coisa é a seguinte mas essa não é a única ferramenta possível com sistemas ópticos porque os próprios fótons eles têm a sua estatística e você tem estados térmicos de estatística de fótons que já são um pouco mais difíceis de manipular mas por exemplo a luz que é emitida pelo sol ela está no estado térmico então ela segue uma distribuição térmica a probabilidade de você ter zero um dois ou três fótons segue uma distribuição térmica e a gente consegue produzir no laboratório não só você pode pegar uma luz térmica mesmo uma luz de uma fonte térmica você pode fazer um sistema de luz pseudo térmica que vai te dar acesso a intensidades maiores para trabalhar então beleza então você pode fazer tudo isso com essas técnicas quando a gente estava trabalhando com o oscilador harmônico emulado por um feixe de luz eu falo assim eu preparo um modo de laguer que representa um alto estado de energia eu faço um processo nele e depois meço mas cadê o operador evolução temporal então o operador evolução temporal ele a gente fala que ele foi implementado no sistema estroboscópico porque para implementar um operador de evolução temporal contínuo a gente precisaria ter por exemplo um pedaço de material imagina um bloco transparente com aquelas modulações de índice de refração ao longo dos eixos XY supondo que aqui é o Z então isso seria muito mais complicado eu teria que construir um meio para cada potencial para cada evolução que eu quisesse então eu faço com o modulador espacial de luz uma coisa que é o seguinte eu tenho esse meio que modula o índice de refração eu tenho um campo na entrada e outro na saída então eu tiro o meio e coloco o SLM e eu faço esse mapeamento ele vai fazer uma operação no meu fecho de tal forma que eu pego esse cara de entrada e na saída eu tenho um que é equivalente a propagação desse meio a gente chama isso de evolução estroboscópica então eu vou fazendo várias operações nele e isso vai representando a evolução temporal dele legal, entendi então é com o SLM que faz esse trabalho muito legal então deixa eu ver aqui bom nesse momento eu não tenho mais perguntas eu acho que a gente já também passou mais ou menos uns 25 minutos aqui com questões com o professor eu acho que eu vou encaminhar a apresentação para o final já então eu vou passar algumas informações aqui deixa eu só ajeitar o layout da tela tirar o banner que eu acho que o pessoal já aí então pessoal é isso fiquem atentos às redes sociais que eu mencionei ali em cima YouTube Facebook tem várias informações que nós estamos produzindo conteúdos postagens principalmente no Instagram também ao final do ano nós estamos preparando o evento o soft semana de óptica e fotônica então no mês de julho também teremos outros webinários então esse foi o primeiro aqui com o professor Paulo da Universidade de Santa Catarina da Universidade Federal de Santa Catarina e novamente gostei de agradecer ao professor Paulo e também a equipe eu vou até compartilhar aqui uma imagem deixa eu ver se eu consigo aqui o PDF com os membros da nossa equipe não sei se está todo mundo vendo aí então aqui algumas informações da equipe orientador professor Cristiano o professor Ismael é o co-orientador presidente o Johan eu sou vice-presidente da equipe tem o tesoureiro Fernando Henrique secretário Matheus e aqui os novos novos membros e também os antigos membros aqui na coluna ao lado que vocês podem conferir e vamos lá deixa eu ver aqui eu acredito que é isso apoia a ciência nacional acho que nesse momento de de pandemia né a gente vê o quão importante essa o quão importante a ciência pra 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 sociedade pra pra manutenção da vida né na nossa sociedade e na física também é importante né pra ciência e tecnologia de um modo geral é isso muito obrigado professor tem algum comentário final fica à vontade só quero de novo então dar os parabéns pra vocês aí pela iniciativa o trabalho de vocês é muito legal foi um prazer estar aqui com vocês sempre que precisaram de alguma coisa só chamar que a gente aparece que puder colaborar e e aí espero a gente poder encontrar pessoalmente aí no futuro próximo em Curitiba ou Floripa gosta também bastante de Curitiba já foi algumas vezes e então é isso aí um abraço pra todo mundo beleza obrigado professor então tchau tchau pessoal até a próxima e é isso ok